Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura eu sou natural tá eu coloquei igrejinha da pampulha e depois a gente pode identificar a igreja São Francisco da pampulha né então só pra ficar bacana demais aí pra quem joga aí o PA né vai tá aí Belo Horizonte vai ter aí o PEC aí com a cidade de PA beleza tá gente essa aqui que é o PEC Mitra aí tá aí pra vocês aí tá tranquilo? então vamos até deixar lá o link desse PEC também pra vocês baixarem tá gente ok tá gente lembrando que todas as skins aqui são todas iguais tá beleza então vou tá criando mais skins em breve aí na outra versão essa versão 1.2 né que é a segunda versão a terceira na verdade que é o .0.1 e essa aqui deu certo que eu tô trocando aí na versão 1.2 pra vocês aí tá o segundo PEC gente é o PEC de Rebox é um container são 4 Rebox e aí ó que bacana ok então nossa aplicada congelada computadores material para enciclagem todos esses containers nesses containers tá gente? Então cores vazios e esses containers aí olha que bacana os containers aí praticamente é skin são todas idênticas né gente? uma ou outra coisinha aí não sei calma não é? uma outra coisinha não tem essa versão Vou estar fazendo a versão 2.0, também homenageando as capitais do Brasil, então a ideia é fazer pelo menos 10 capitais aí, vamos começar com 4, que já temos 4 preparadas, já vou estar iniciando com 4 e vou atualizando o PEC aqui a pouco, então vai ter que ir homenageando as capitais do Brasil nos Rebox, beleza? Então são pontos turísticos em Rio de Janeiro, pontos turísticos em São Paulo, pontos turísticos em Belo Horizonte, Recife, no Tocantins, então são pontos turísticos para estar divulgando também um pouco do turismo no Brasil, né gente? Está divulgando um pouco do turismo no Brasil aí, então nós vamos estar lançando aí também, então deve estar vindo aí o primeiro PEC de 4 aí, 24 Rebox com Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, beleza? Então vai ser Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, próxima atualização desse PEC aí, tranquilo? Esse é o PEC de box aí, capitais, né? Capitais do Brasil, então é até capital do Brasil, então vou estar fazendo o segundo PEC atualizado aí, pra vocês, beleza? Porque é tudo pra gente, cheio de comentário aí que a gente vai estar respondendo a sua pergunta aí, tranquilo? Gente, gostaria de um PEC personalizar também aí, com a sua personalização aí, pra colocar aí no seu jogo, uma foto sua, o seu nome, algo que você queira marcar aí, pode mandar que a gente tira essa sugestão, a gente vai tentar fazer pra vocês aí, levanta pra vocês, beleza? Tranquilo? Só entre em contato os dois PECs e o PEC, o PEC, o PEC, o PEC, o PEC, vai estar aí, disponível pra vocês, é, você tá fazendo download aí, vai deixar na descrição do vídeo aí, beleza? E quando tem que esse vídeo pelo horizonte, eu gostei muito, com muita capital da morte, gente, eu vou muito, tá? Então nós temos a frente aqui, e as costas da igreja, tá, gente? Vai, bacana, né? Inclusive, esse PEC aqui, gente, vai ser o PEC, os ponteiros, então, também vai estar nos ponteiros, também, tá, viu? Obrigado, Will. Fui! E aí